Olá pessoal, hoje eu estou aqui para inspirar quem já é pai ou quer ser pai. E dia desse eu estava escutando na rádio sobre como adestrar um cão que a gente quer que faça xixi no lugar certo. Então a pessoa que escreveu para a rádio lá dizendo que já tinha feito todos aqueles castigos para que o cachorrinho dele fizesse xixi no lugar certo e não estava dando certo. E ele disse que foi ensinado, disseram para ele que ele devia esfregar o focinho do cachorro onde ele fez xixi, mostrar onde ele deve fazer e xingar ele. E aí então aquele adestrador de animais contava que não é bem assim, que quem tinha ensinado ele não tinha ensinado direito. O legal mesmo é se você quer, por exemplo, que o cachorro faça xixi na garagem, é quando você sabe que o cachorro já está perto de fazer xixi, você vai com ele até a garagem. Se ele for machinho, é bom até levar um conezinho porque ele vai querer levantar a perninha para fazer o xixi. Se você tiver um daqueles tapetinhos também que retém a urina, é bom ter por perto. E aí você fica por ali brincando um pouco com o teu animalzinho e daqui a pouco ele vai ter vontade de fazer xixi e vai fazer na garagem. E aí você vai ter um biscoito por perto para retribuir a ele e elogiar ele pela atitude. Você faz isso duas, três, quatro vezes e ele vai ser acostumado a fazer o xixi no lugar certo, na garagem, como é o caso. E assim são com as nossas crianças. Vocês imaginem que se para adestrar um cachorro nós temos que fazer com amor e dar um elogio, dar um agrado quando ele faz a coisa certa, imagine para uma criança. Eu sempre tenho falado que as crianças de zero a dois anos recebem em torno de 50 mil nãos nossos. E esse é o grande desafio da nossa educação, evitar os nãos. Porque quando nós forjamos a educação dos nossos filhos com os nãos, acaba que as crianças depois crescem e ficam esperando paradas que a gente mande as fazer o sim. Então eu digo a vocês que sempre que estiver educando os filhos, procurem evitar os nãos. Não suba na escada. O cérebro da criança não entende o não. E quando você vira de costa, ela vai acabar subindo na escada de qualquer maneira. Então como é que a gente faz se é para não dizer não? Eu vou me concentrar e focar no sim. E se tem algum perigo que a criança está correndo, e na maioria das vezes ela não está correndo perigo algum, é nós que temos o nosso elefante emocional assustado e que já estamos antecedendo coisas que não vão acontecer. Então eu quero dizer para vocês que deem um espaço para as crianças avançarem, se desenvolverem, terem criatividade. E se elas estiverem correndo muito risco, então distraia elas. Eu sempre digo que nós temos que ser água quando as crianças são pedra. Pedra com pedra não dá certo. Então se você pegar e contornar a pedra, contornar a criança com uma outra proposta, com uma outra brincadeira, você vai ter muito mais sucesso do que dizer simplesmente um não para elas. Então faça com que elas tenham desenvolvimento profundo, tranquilo e sereno na sua vida, ajudando elas com a palavra sim. Quando você dá espaço para elas fazerem sim, com certeza elas vão avançar na sua vida e quando tiverem maiores, vão estar mais autoconfiantes, vão estar mais fortes, para que vocês possam então apreciar os seus filhos com muito mais maturidade e autoconfiança. É isso que a gente tem feito com a Jojo, que está aqui. Dá uma filmadinha nela para você ver como ela apronta nessa pracinha. E essa macaquinha não tem risco, porque ela está sendo educada para o sim. E ela cria autoconfiança com isso. E com isso ela se desenvolve. E ela tem toda essa força motora, ela tem todo esse aprendizado e toda essa autoconfiança de poder conduzir a sua vida de uma forma mais tranquila, mais serena. E ela só tem quatro anos. Então eu digo a vocês, ela é uma prova viva de que nós, educando pelo sim, a gente conquista a autoconfiança nas nossas crianças e damos a ela o que elas merecem. Para ter um futuro de segurança e força de vontade para tocar a sua vida. Ficou meu recado, uma ótima semana a todos. Digam sim para os seus filhos em qualquer oportunidade.